O meu Brasil brasileiro, tudo bem? Professora Roberta Queiroz, Direito Civil na área, para falarmos de um tema muito querido de exame de ordem, sucessões. Professora, pelo amor de Deus, quem é herdeiro? Professora, eu sempre posso fazer um testamento? Vamos lá. Nós temos sempre a possibilidade de fazer um testamento. Basta você querer. Mentira, basta você ter bens para deixar para alguém, não é verdade? Mas, quais são as formas de testamento? Você pode fazer um testamento público, direto no cartório. Você pode fazer um testamento cerrado, que é aquele testamento que você já leva as coisinhas tudo prontas, redigidas, vai no cartório e apenas registra. E você pode fazer também um testamento particular. Aquela história de testamento marítimo, aeronáutico, militar, que é só para os militares, são coisas excepcionais. Mas, vamos lá. Professor, eu sempre posso fazer testamento? Pode. Mas, aí você precisa recordar o seguinte. Quem é considerado herdeiro pela disposição da lei? Artigo 1829, artigo do coração. Quem é herdeiro? Vamos lá. A herança será transmitida primeiro aos descendentes. Não havendo descendentes, a herança vai para os ascendentes. Não havendo ascendentes, vai para o cônjuge ou companheiro. Não existe diferença entre cônjuge e companheiro no tratamento sucessório. Já há muito tempo, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do 1790, que tratava de maneira diferente. Não havendo cônjuge ou companheiro, vai para os irmãos do morto. Não havendo irmãos, vai para os sobrinhos do morto. Não havendo sobrinho, tio do morto. Não havendo tio, primo do morto. Não havendo primo, vai para o Estado. Mas o fato é que essa galera é chamada de herdeiro legítimo. Por quê? Porque a lei diz que é herdeiro. Então, na ordem, descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, colaterais até o quarto grau. Irmãos, sobrinhos, tios e primos. Dessa galera, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, são considerados herdeiros necessários. O que são os herdeiros necessários, meu Brasil? São aqueles que obrigatoriamente têm que ter alguma coisinha na herança. Que a gente chama de legítima. Que corresponde a 50% dos bens do falecido. Então, se hoje, eu, Roberta, quiser fazer um testamento, eu posso. Só que hoje, hoje, nesse exato momento, eu tenho o herdeiro necessário. Muito embora eu não tenha descendentes, eu tenho os meus ascendentes, meu pai e minha mãe. Então, se hoje eu quiser fazer um testamento, eu posso. Desde que eu faça o testamento, dispondo até 50% dos meus bens. Professora, mas e se a pessoa faz o testamento ultrapassando essa cota? Fez errado, errou rude, errou feio. O que o juiz vai fazer quando abrir o testamento lá na frente, depois de minha morte? Vai promover a redução da disposição testamentária. Então, se você já tem herdeiro necessário e você ultrapassa a cota dos 50%, nós vamos ter o caso de redução da disposição testamentária. Agora, se eu não tivesse herdeiro necessário, que são descendente, ascendente, conjo ou companheiro, eu posso dispor integralmente dos meus bens para quem eu quiser. Imagina que eu faço um testamento deixando tudo que eu tenho. Se eu não tiver herdeiro necessário hoje, para a professora Lorena Ocampos. Vou deixar meus gatos e meus cachorros para ela. Alô, Lorena Ocampos, tem 10 bichos para você buscar. Aí, eu deixo para ela, dispondo todo o meu patrimônio para ela. E aí, a vida passa, porque ninguém faz o testamento e morre no minuto seguinte. A vida passa, eu encontro o presente de Deus, aí o presente de Deus faz em mim um pequenininho presentinho de Deus. E o menino nasce e eu morro. Veja, quando eu fiz o testamento, não tinha o herdeiro necessário, ele surgiu depois. É caso de, vamos rasgar esse testamento, é caso de rompimento do testamento. Cuidado com redução e rompimento. São situações diferentes e que são cobradas em prova. Tá bom? Beijo para você, até a próxima. E continue ligado em todas as redes sociais do Grão AB, porque aqui é conteúdo com muito amor para você. Beijo. Tchau. Tchau.